A Escola Municipal Doutor Avelino de Queiroz teve o seu tombamento aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Cultural de Ipiuí. O Secretário Municipal de Cultura e Turismo e também Presidente do Conselho, Tiago Santos, nos falou um pouco mais sobre esse tombamento. Então foi feita a reunião do Conselho Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Cultural. Nessa reunião nós contamos com o historiador, que é o Luiz Augusto Júnior Melo, aqui do município de Ipiuí, o arquiteto e urbanista Jônatas de Belo Horizonte, junto com os conselheiros e representantes da Secretaria Municipal de Educação. E aí nós decidimos, então, por unanimidade, fazer o tombamento dessa escola. E hoje ela se encontra tombada de forma provisória. Os passos para fazer um tombamento, no ano passado a gente fez o primeiro tombamento desse mandato, que nós tombamos o acervo jornalístico centenário do jornal Alto São Francisco, que foi um acervo particular. Aqui nós estamos num bem municipal. A escola era do Estado, hoje a escola é da Prefeitura. Então o primeiro passo, após a gente passar pelo Conselho e ter unanimidade no tombamento dessa escola, já a deliberação do Conselho já sai com um tombamento provisório. Então já não pode mais ter modificações nenhuma na arquitetura dessa escola. E aí nós emitimos uma comunicação, enquanto presidente do Conselho, junto com os meus conselheiros, emitimos uma notificação ao prefeito, que responde pelo município, falando que nós estamos tombando de forma provisória a escola Dr. Verino de Queiroz e que a Prefeitura tem o direito de se manifestar contrário ou favorável ao tombamento. E aí o prazo é de 15 dias, como manda a lei do IEFA, que é o órgão estadual que cuida dos bens tombados de Minas Gerais. E já recebemos, dois dias depois, termo de anuência assinado pelo prefeito municipal de Pio, Dr. Paulo César Vaz, autorizando, de uma certa forma, esse tombamento. Na próxima semana, a gente vai reunir o Conselho Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Cultural novamente para já tombar essa escola de forma definitiva. E aí sim, sairá um decreto de tombamento municipal e a inscrição no livro do tombo, que tem o poder de lei ali para que ela seja tombada e não pode mais ser modificada, mutilada, destruída. Tem que ter toda a sua arquitetura preservada. E nós tombamos, Roseli, é interessante para os ouvintes do Jornal da Onda entender, todo o conjunto aqui do prédio, toda essa estrutura que vocês podem ver aqui atrás, que a gente tem primeiro a estrutura centenária, que é esse primeiro quadrado aqui, que emenda aqui com a PAI, toda essa estrutura, tanto da frente quanto a estrutura nova, que foi um anexo novo ali em 1964 aproximadamente, que esse anexo veio para a escola, toda essa estrutura está tombada, é um conjunto arquitetônico. Nós fizemos o tombamento aqui nesse sentido, de um conjunto arquitetônico e não só um prédio. Se o projeto de tombamento da escola for reconhecido como bem cultural pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural, o IEFA, recursos serão repassados para a viabilização de vários projetos. Provavelmente nós já estamos tombando ele definitivo semana que vem, já está tombada pelo município, e o tombamento a nível estadual, o reconhecimento vem em 20 de junho de 2023, que aí sim ele passa a fazer parte do patrimônio tombado do Estado de Minas Gerais, e a partir dessa data ele passa a receber recursos, sim, que são recursos para manutenção e salvaguarda do patrimônio tombado do Estado. O grupo escolar Dr. Avelino de Queiroz foi o primeiro da cidade, criado há 109 anos, e teve um papel fundamental na educação de gerações e gerações de piuienses. A atual diretora, Maria Madalena Santos, nos fala um pouco da história da escola. A nossa escola foi fundada em 1913 pelo médico Dr. Avelino de Queiroz, que na época era o prefeito da cidade de Piuí. Ele construiu e inaugurou a primeira escola de Piuí, no dia 1º de abril. Então foi chamada de Escola Municipal Dr. Avelino de Queiroz. E em sua trajetória, ela teve um incêndio que aconteceu em 1994, onde todos os arquivos foram perdidos. Com a ajuda da prefeitura, da população, ela foi reerguida novamente. Por isso, muitos dos seus arquivos a gente não conseguiu recuperar. Então, muita coisa a gente deixou de saber. A escola, na época, era mantida pelo Estado até 1997. A partir dessa data, ela foi municipalizada. Atualmente, está na direção eu, Maria Madalena Santos, e a vice-diretora, Lucimar Terra. Nós temos aproximadamente hoje 54 funcionários. E desde muito tempo a gente anseia, né, com o tombamento da nossa escola. E hoje estamos muito felizes de ver esse desejo, esse sonho de toda a comunidade da Escola Avelino de Queiroz, vendo ela sendo tombada. Para nós é um motivo de muita alegria. Desde já agradecemos a todos que empenharam para que isso realizasse. Tiago, Vanilda, Dr. Paulo, o nosso muito obrigado. Roselia Morim para o Jornal da Onda.